Vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola. O Isael chega agora com informações pra gente do boletim Covid. Vamos atualizar os dados sobre a pandemia aqui em Três Lagoas. Isael Espíndola, agora em há pouco nós estávamos falando, né, sobre a situação lá da capital, as aulas da rede municipal foram adiadas, né, prorrogadas aí para março, vão começar junto com as aulas da rede estadual. Aqui em Três Lagoas já estavam previstas as aulas para março também, isso por conta da pandemia. Eu até falei aqui a respeito do carnaval, ponto facultativo está mantido aqui em Mato Grosso do Sul, o que acaba contribuindo para as pessoas se aglomerarem, enfim. E os casos de Covid só que aumentam, inclusive aqui em Três Lagoas, com mais duas mortes registradas. Isael, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, né, Ana, não dá pra entender, né? Se não querem carnaval por conta da aglomeração, por que então ter ponto facultativo? Justamente no momento em que a economia precisa de uma reação, vamos trabalhar então, já que não é pra ter o carnaval. Mas enfim, Ana, infelizmente o boletim epidemiológico divulgado na última quarta-feira não traz boas notícias, viu, Ana? Como você já mesmo disse no início do nosso telejornal, mais duas mortes foram registradas aqui em Três Lagoas. Uma mulher de 37 anos que tinha o quadro de hipertensão, obesidade, e outra vítima que veio a óbito é um homem de 71 anos que tinha hipertensão, cardiopatia. Bom, a mulher, a primeira vítima, não estava com o esquema vacinal completo e o idoso já tinha tomado aí as três doses, viu, Ana? Infelizmente, duas mortes foram registradas aqui em Três Lagos e com isso, né, só nessa semana nós já temos aí 11 mortes em decorrência à Covid-19. Bom, o boletim também traz ontem que 336 pessoas positivaram para a Covid-19. Esses números são muito altos, eles não abaixam, né? Se for 500, 400 e agora 336. E com isso, acaba aí sobrecarregando também os hospitais aqui de Três Lagos e a gente vai aos números também, porque é preciso divulgar para que as pessoas tomam consciência e evitem aí ao máximo aglomeração. Enfermaria pública, quatro casos confirmados, ou seja, quatro pessoas estão internadas na enfermaria em decorrência à Covid. Na enfermaria privada, duas pessoas estão internadas. Na UTI pública, duas pessoas estão aguardando o resultado, suspeitos de Covid-19 e sete pessoas estão internadas em decorrência à Covid-19. Na UTI privada, um caso confirmado. Na Cacemes, a enfermaria, um caso suspeito, uma pessoa está aguardando o resultado do exame e quatro pessoas confirmadas para a Covid-19. E na UTI, uma pessoa também está internada em decorrência à Covid. Na UPA, seis casos suspeitos e três confirmados com Covid-19. Com isso, o total são de 31 pessoas hospitalizadas por conta da Covid-19. Ana?